Olha o solinho, acabei de fazer, saiu do forno agora galera, escuta essa letra, parece com vocês, escuta só Não me ame só da boca pra fora, não sinta saudade, só no pensamento Fala o que sente, mostra que ama de verdade O amor não é do jeito que cê pensa, pare com essa doença, de querer ser perfeita no amor Tchau, eu só volto quando você mudar, eu não sou perfeito e nem quero brigar, melhor sozinho do que te machucar Talvez, quando eu for embora, você vai sentir saudade, mas que o birra não vai dizer a verdade Mas lembra que a gente tinha tudo pra dar certo Eu aguentei você do seu jeito, mesmo que não fosse perfeita, eu te queria assim Eu tentei por muitas vezes te fazer mudar, eu tinha a esperança da gente voltar Que pena que acabou, cada um trouxe o lugar Estourou o vaqueiro velho, olha o solinho Vai no solinho do vaqueiro Galera, quem gostar, comenta aí, vem e compartilha, tá bom? Acabei de fazer essa daqui, tá quentinha, sal do forno agora Vai na pegada do Viana, vai Comenta e compartilha, vai vir no seu dedo Estourou Tchau Tchau Tchau